Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game News pelo Indie U. O jogo é muito bonito, muito bacana, do Nintendo U. Vamos prosseguir nas aventuras, então aqui vamos passar do mundo 2 diretamente para um próximo mundo. A gente pode escolher, a gente vai pra cima no mundo de gelo ou a gente vai pra baixo no mundo da água. Eu vou subir, eu vou pro mundo de gelo, tá? Mundo da Elza aqui, do Let it Go. Pinte pra você já deixar o seu like, deixar o seu gostei, deixar o seu joinha pra ajudar o canal, o seu like aí é muito importante, tá? E se inscreve no canal se não for inscrito. Olha só que bonito, né cara? Tem que cuidar com esses pinguim, velho. Esses pinguim me acertam, aí eu tenho um modo de batalha. Então vamos começar aí com a fase Frosted Glacier, traço 1, Browsers and Barrels. Let's go! Esse mundo é muito bonito, cara. Olha isso. Aqui nós temos os Browsers. E aqui nós temos os Barris, né? Os Barrels. Sempre que alguém fala Barrel, eu penso em 2 Barrel Roll. Nossa, 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 nossa. Que isso? Meu Deus, eu não consigo nem ter tempo de falar. Isso, quebra isso aí, quebra isso aí. Vem pra cá, vem pra cá, mas vai pra lá, mas vai pra lá. A segunda, pelo menos, eu peguei, né? Ah não! Cuidado! Eu preciso nem ir agora, cara. É pra fazer aqui, meu. Eu tenho que pular? Pronto! Bora subir o cano. Que fase linda, cara. Na moralzinha. É, não deu pra chegar no topo, mas tá tudo bem. Olha a estrela cadente lá, ó. Que coisa maravilhosa. Adoro esse jogo no Superlídeo. Gosto, gosto muito. Adoro, adoro. Vamos pegar o Yoshi agora? Oso! Vamos pegar esse Yoshi e vamos agora pra Frosted Glacier, traço 2. Couligan and Frooms. Os cogumelos de Couligan. Vem aqui. Esse aqui solta a bolinha, ó. Olha que bonito. Ai, não! Não acredito, velho. Eu tava me divertindo e veio um pinguim e me pegou. Não, isso aí foi sacanagem, cara. Eu perdi. Eu tava bem feliz que finalmente ia poder mexer em um desses Yoshis. E aí vem o pinguim. E acerta meu popô, né, cara? Não, não, não. Não. Que loucura, bicho. Os caras tão agressivos aí. Vocês tão agressão, hein? Opa, tem poder de gelo agora. Será que dá pra congelar os pinguim? Até dá. Mas não deu certo. Não! Caraca, que fase difícil, velho. Meu Deus! Esses pinguim tão malucos, mano. Que insano isso, velho. Vai, monstro! Cuidado! Será que eu tenho que congelar o pinguim ali embaixo? Tenho que congelar e subir nele. Ih, não dá mais. Agora já era. Fazerzinha. Bagual essa, velho. Muito bom, Luiz. Muito bom. Segue assim. Mas vai. Assim, ó. Dobrou à direita e vai embora. Vamos agora para Frosty Glacier. Traço Tower. Icicle Tower. Icicle é aquelas... Aquelas lançazinhas de gelo, né? Que querem no topo. Isso aí é um Icicle. Valeu! Falou! Acerta eles! Isso aí! Famosa cara Jéssica, né, cara? Oh, que legal, hein? Eu achei o segredo. Devagar. Não! Peguei uma florzinha de gelo. Tem aqui um lugarzinho bem aqui no meio, né? Mesmo assim não foi. Não foi bom. Não! E eu perdi um negócio. Porque a minha vida é uma gravação. Eterna gravação. Gravo todo dia. Todo dia eu estou gravando aqui. Vocês não têm noção. Ou eu gravo, ou escrevo o roteiro, ou eu estou mexendo no canal. O dia inteiro é a gravação. Ahn. O que que é? Tá, você vai mandar o poderzinho Shuliluris. Tá, entendi. Toma na cabeça! Na cabeça de novo. Pronto. Muito fraquinho, cara. Beleza. Tô aí, Luigi. Você é um vencedor, cara. Ele falou... Eu sou um vencedor. É um vencedor, sim. É o meu grande vencedor, esse moleque. Ó, de novo no castelo? O que aconteceu? Ih, tá se expandindo mais, hein? Agora sumiu. Agora fedeu, cara. Quero ver entrar ali, velho. Quero ver entrar. Salvar? Podemos salvar, sim. Vamos agora para... Vamos agora para... Traço 3. Fire Nice. Fogo e gelo. Fogo e gelo. Ai, 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 ai. É tristeza. Só porque eu estava preparado. Calma. Não. Feio. Ai, não. Que sacanagem, velho. Encontrei só uma, né? Encontrei Jesus, encontrei Jesus. Agora não adianta, né? Calma na cabeça. Aspalho. Silencio aí, trouxa. Como é que é, otário? Isso mesmo, trouxão. Como é que é, babacoide? Eu adoro falar sozinho, cara. E xingar um ser que não existe, tá ligado? Tipo, essa aqui é a mãozinha. Mãozinha feia. Troxa. Idiota. Babaca. Estúpida. Absurda. Vem aí. Viu? Dá pra ficar três horas fazendo isso. Eu sou o mestre disso. Onimestre, vamos pegar umas vidinhas, né? Nos canhões. Eu fico nervoso desse canhão, velho. Aê. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, tem dez anos já, eu acho. Ninguém nem mais sabe que música é essa, Guilherme. Nossa. É verdade. Espera. Tá bom. Quantos que eu peguei? Nossa. Sete vidas. Cara, fomos bem demais, mano. Vinte e quatro vidas agora. Agora é múltiplos de vinte e quatro. Agora é quarenta e oito a meta. Vamos para traço quatro. Waiting. Waddlewings. Difícil falar essa palavra, né? Waddlewings. Eu acho que eu tô bugado, né? Oh! Meu Deus. Banzai Bill voando por aí, né? Não acredito. Tô vivo. Eu vou morrer. Corta dali. Consegui. Yes. Yes. Olha a Peach ali. Que bonitinho. É banana na cabeça dela? Eu não sei se é banana ou se é uma pena gigante. Parece uma banana, velho. Um cacho banana, velho. Abriu a Lé. Ai, o bicho vai me bater. Perceba. Perceba. Peguei um pirocóptero. É, perdi meu negócio pra pegar um pirocóptero, né? Pega o negocinho. Eu não sei o que fazer. Ai, que eu não posso ir pra lá. Por isso que eu fiquei preso. Como é que eu uso o item aqui? Qual é o que pula? Esse aqui pula. Vamos lá. Cara, qual que pula é sensacional, né, velho? Você tá dando um consórcio pro seu tio. Aí ele virou, sobrinho. Qual que pula aqui? Vamos descer esse bagulho. E a gente trabalha com a gente tem vendedor ondana. Aqui é colônia. Grande colônia. Já visitaram a colônia, pessoal? Eu já visitei a colônia. Minha cidade é só isso. Um passarinho. Um passarinho. Se bom. Peguei. Eu sou o mestre. Eu sou bom. Eu sou muito bom. Eu sou o pinguim. Imperador supremo. Erro. Muito bom. Muito bom, tundrum. Vai, pinguim. Faltou um negócio pra pegar, né? Eu achei que ia estar ali. Ah, não tava. Isso aí foi sujeira comigo, tá? Porque o jogo me induziu a chegar ali. Achei sacanagem isso aí. O que te induziu nada, meu? Você é ruim. É verdade. Vamos agora para a casa fantasma. Pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika. Isso. Peguei um negócio, mas aqui preço, né? Quanto que eu paguei aqui? 3,50. 3,50 é o preço justo. Calma. Não tem nada pra lá. Não, não vamos pagar nada. Nananana. Não, não vamos pagar nada. Tudo free. Vambora. Agora é free. Aposto que ali dentro tem, né? Não precisa nem me falar. Eu já previ. A maldade. A safadeza oculta. O poder da safadeza oculta é complicado, velho. Mais uma coisa pra cá? Não? Não, porque era a outra. Eu esqueci no começo, né? Dá o zoom. Dá o zoom. Cara, essa parada de ganhar um de vida. Uma vida quando você termina e pega no mastro é muito roubado, cara. É o que me salva, cara. Senão eu estaria sem vida já. Tô me salvando aí, bonito. Vamos lá, mama, Luigi. Ai, não. Ele quer me enfrentar. Eu sou de menor e fé. Não pode me bater. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Cara. Vem. Vem aqui, vem. Venha. Pinguim malvado. Malvado. Mais um helicóptero. Olha, meus amigos. Mais um helicóptero. Vamos, vamos ao helicóptero. Vamos ao helicóptero. Vamos ao helicóptero. Tá bom. Vamos para o castelo. Wenders, Woundcastle. Wenders. Woundcastle. Ai, meu Deus. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Vou pular sua janela e roubar o seu PC. Não roube o meu PC, por favor. Calma. Peguemos. Tá bom. Oh, diacho. Aí eu fui garoto. Eu achei que dava pra correr pelo bagulho, mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora me lasquei. Agora tô sem nada. Tô pobre. Ferrado. Sem dignidade. Dignidade. Quem precisa de dignidade? Exatamente. Ninguém precisa de dignidade. Tá, peraí. E aí. Seba. E você? Vem aqui também. Vem comigo. Calma. Cara, eu tô perdendo muito tempo aqui, velho. Aqui eu consegui. Beleza. Caraca, como é que eu faço isso? Vai, Naruto. Ah! Tem vida aqui? Ei, tem negocinho. Eu não sei se era lá em cima o... A moeda final, né, cara? Eu acho que era. Bom, mas consegui. O importante é o que importa. Nossa, olha a argola zona que ela tem ali, como se fosse com a orelha. Jesus. Podia botar um brinquedo de cogumelo, né? Uma bonitinha assim, né? Olha essa argolona aí. Ai, para de falar comigo. E não é nem a argola dela, é a pulseira dela, né? Ai, meu Deus. Eu vou morrer, hein? Eu vou morrer. Toma! É a moça! Corta para mim. Vamos lá, galera. Mais uma vez. O dia foi em salvo, graças aos meninos. Para o poderoso. Isso. Receba, minha filha. Agora eu estou com bola de fogo. Foi eu bola de fogo. E o caro está de matar. Você vai para a minha barra. Na moda eu vou lançar. Pronto! Aham! Uhum! Luigi vai comer o seu... Imposto de renda. Isso aí mesmo. É isso que eu ia falar. Nenhuma outra palavra. Apenas essa. Detona a paradinha. Vai para o saco, loquinho. Que bonito, seu Luigi. Que bonito. Uhum! Que bom. Salvo? Claro que eu salvo. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos por terem visto mais um vídeo do Game New Super Luigi. Eu sou o Guilherme Osso e vou ficando por aqui. Até mais e... Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto